Dicas pra você ambientar a sua sala de TV. Qual é o tamanho que seu painel tem que ter? O tamanho do sofá? A distância entre eles? Com ou sem tapete? Com ou sem mês de centro? Confiram várias dicas pra você deixar a sua sala de TV, o home, além de maravilhoso, super confortável. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o espaço. Quais são as medidas do meu espaço? A medida que é a parede que vai o home, a parede que vai o painel. Que medida que tem isso? Pra que fique proporcional. Segundo ponto, escolher o móvel que vai ficar fixado à TV. Aqui, por exemplo, a gente colocou, é um espaço grande. Nesse caso aqui a gente colocou um rack de chão com o painel fixado na parede e aqui a TV vai diretamente no painel. Esse é um modelo que além de funcional pra dar suporte pra TV, ele também é decorativo. Então tem um modelo com gavetas, prateleiras, portas, um nicho, uma prateleira grande aqui em cima pra você colocar objetos decorativos. Você tem que pensar se você tem aparelhagem de som, acessórios, qual que é a função, além de colocar a TV. E além da TV, o que mais eu tenho pra poder apoiar, pra ter suporte? Então que modelo vai ser esse painel? Ele vai ser suspenso, ele vai ser de chão? Qual material ele vai ser? Além disso, além do painel, a outra peça principal é o estofado. Gente, hoje em dia, as tecnologias pras TVs, as TVs estão cada vez maiores. E as construtoras estão fazendo os apartamentos cada vez menores. Então pera lá, o espaço do apartamento está reduzindo, mas as TVs estão aumentando. Qual que é a distância ideal do sofá até o painel? E a altura? Gente, a gente tem que pensar sempre em conforto e ergonomia. Então, por exemplo, eu sentada aqui no sofá, qual que é a altura ideal pra eu fixar a TV no painel? É a altura do olhar. É só você pensar. Eu sentada e eu deitada na minha TV é a altura do olhar, pra ficar confortável e com uma ergonomia boa, né? Normalmente, essa altura do chão até o meio da TV é 1,40m, 1,50m. Outra distância, outra medida fundamental é a medida da TV até o sofá. O sofá não pode ser muito pertinho, porque senão você fica acompanhando o seu olhar, ele vai ficar acompanhando na TV. E não pode ser nem muito longe, porque também você vai forçar a sua vista, né? E além do que, pode dar até problema nas costas, dor no pescoço, enfim. Pensando nas medidas, pensando nas distâncias, a gente também tem que pensar na medida do sofá. Que tem que sempre ser proporcional à medida do rack e do painel. O sofá pode ser um pouco maior, um pouco menor? Pode, não tem problema. Mas também não adianta uma TV muito grande, pra um painel grande e um sofá pequeno. Tudo em relação, tem que ter um pouco de bom senso e equilíbrio pra deixar a sala, além de mais bonito, mais aconchegante e confortável também. Outra peça fundamental pra compor a sala de TV é o tapete. O tapete, ele dá aconchego, você pode ficar descalça, pode deitar no tapete, deitar no sofá. E eu indico sempre a gente pegar o comprimento de fora a fora do sofá, então de braço a braço do sofá, e até o home, pra fechar o espaço mesmo. Outra dúvida, com o mês de centro ou sem mês de centro? Vai depender muito do espaço que você tem na sua sala. Principalmente se a sala de TV for uma área de passagem. Então, suponhamos, tem muitos apartamentos que logo aqui já é a varanda. Vai sobrar um espaço de passagem entre o sofá e o home? Se você tiver espaço suficiente, aqui você consegue colocar um composê de mês de centro ou apenas uma peça. Agora, se esse espaço for menor que 50 centímetros, não dá pra passar, gente. Aí é melhor você não colocar meses de centro. E aí uma outra alternativa, são essas mesinhas, que elas são pequenas, porém super funcionais, que elas servem de apoio pra você encaixar aqui no sofá. Ah, e sentou? Quer apoiar um copo? Comer uma pipoca vendo filme? Enfim. E ela serve pra apoiar aqui, por exemplo, aqui a gente colocou dois puffs. Também dá pra sentar e ela serve de mesa de apoio. Então, quem não tem espaço pra colocar a mesa de centro, abuse dessas mesas menores, que elas são versáteis e super funcionais. Outra opção pra quem tem espaços mais reduzidos, é aquele home que ele é suspenso. Ele também é fixo na parede, porém ele fica elevado, ele não fica direto no chão. Normalmente, a espessura dele é menor, o tamanho das gavetas é menor e ele sobra um espaço embaixo. Ideal pra você colocar puffs, complementos, um garden. Fica decorativo e assim que chegou uma visita, ou se você quiser esticar a perna, é só tirar o puff e usar. E se você ainda tem dúvida de como ambientar, de como compor a sua sala de TV, aqui na Castelo Móveis Decorações, com certeza nós podemos te ajudar. Temos uma equipe super capacitada e especializada para lhe ajudar, lhe atender com o maior prazer. Vinham até a Castelo Móveis Decorações, tragam sua planta, as medidas da sua casa, tiram fotos, façam vídeos que com certeza iremos ajudá-los com o maior prazer e carinho. Castelo Móveis Decorações, a vinda Presidente de Castelo Branco, número 1212.